Ação para ação! Vamos fazer isso! Vamos nessa, hein? Mas antes eu deveria salvar, porque... Bom, nesse episódio nós vamos fazer bastante grinding. Na verdade, só vamos tentar avançar no falso nesse episódio. Porém... Até lá, vamos encontrar muita xeroz no caminho. Talvez pegar algumas pessoas, ou... Meu verdadeiro objetivo com isso tudo é pegar a experiência, pra ser sincero. Eu quero enfrentar com a Moshida, no mínimo no nível 10. Então... Eu sinto que somos próximos do nível 10. Vamos nessa, tem uma xeroz ali. Por favor, não nos veja, não tem pra onde eu ir. Droga, não nos veja! Droga, eu não tinha nem como reagir a isso. Vocês, estamos em torno! Estamos em torno! Três inimigos! Pronto? Tá legal. São três sucubus. Eu... Na última vez tive problemas com elas, por causa da sua fraqueza. Elas são bem poderosas. Mas... Surpresa! Olha legal, Joker! É... Como eu esperava. A fraqueza delas... É Bullet. E eu mordi minha língua enquanto eu falava isso. Ótimo! Ahn... Então agora vai se tornar muito mais fácil conseguir usar sucubus. Na verdade eu posso consegui-las por fusão, vai ser bem mais fácil do que... Tentarmos conquistá-las. Por mais que conversar com elas é um show aparte. Mas... Enfim... Deixa eu ver o que tem aqui dentro. E vamos subir essas escadas. Eu não tive... Muita sorte com os itens até agora. Eu tive poucos itens de cura aí. Nenhum de SP. Eu não creio que tenha como pegar SP. Pelo menos não no SPALS. Mais uma Shero para contar. É... Mais uma dessas Sheros. Eu... Não me lembro agora... A fraqueza deles. Era contra... Acho que era contra raio que ele tinha a fraqueza. Ahn... Era raio ou fogo? Agora eu não me lembro. Enfim... Vamos ver isso agora. É... Droga... Era... Era fogo. Ele tá usando o Bufu. Era fogo. Eu... Enganei agora. O Liud pagou por isso. Tudo bem. Eu vou anotar isso agora. E... Eu não vou mais me esquecer. Eu não tenho interesse em pegar esse personagem. Por mais que eu devesse. Ok. Nós estamos limpar. Vamos continuar indo. A Luigi, esse é o Liud. Tem mais uma Shero ali. Oh shit! Onde eu tô? Ah! Ah! Meu Deus! Eu fiquei muito confuso com o jogo de câmera. Mas... Como vocês viram, confirmou o que eu disse na última vez. Sobre... Oh shit! Que graças aos Atanaros a gente tem resistência aos ataques físicos. Mas isso não é nada bom. Eu odeio essa combinação de Shadows. Tô pensando em usar o Atanaros, mas... Eu não quero gastar SP. Acabamos de começar o grinding. Se eu ficar sem SP agora, isso vai ser um grande problema. Mas nesse caso... Ai! O que é o Joker? Me dá uma aflição não saber a propriedade dessas Shadows. No caso... Os Cavaleiros. Eles devem ser de propriedade neutra. Não é possível que eu ainda não tenha encontrado a fraqueza deles. Ah... Eu agora vou fazer uma jogada... Na verdade... Eu não sei se vai ser muito inteligente curar eles e mantermos as Pixies vivas. Mas... Mas eu... Eu não sei se... É... Realmente... Eles não são fracos contra raios. Por mais que... É porque tem dois cavalos que são fracos contra raios. O... Bicorn... E o... Clap... Eu acho que é o nome da outra Shadow. Mas enfim... Ah... Não fui muito inteligente mantermos as Pixies vivas. Olha a sua ajuda! Persona! Não pegue! Não! Eu não sei se o nome da sua marca né? Vai! Vai! Tentando ! Vai! Eu não sei se a gente. É! Eu? Sim! Tão! Enfimado o que a gente vai levar. Faz umaezinha! Vai! Vai! Vamo! A gente vai levar a minha ajuda. A gente vai levar mais um segundo dano! A gente vai levando isso mesmo? Eu já sou alguém? Você não me der? Eu não consegui... Eu tenho que ajudar ele! Eu tenho que ajudar ele! Eu tenho que ajudar ele! E as Pixels estão procurando eles de novo. Ai, como eu odeio essa combinação! É frustrante não saber a fraqueza deles. Se é que eu tenho alguma fraqueza deles em Mons. Talvez eu nem tenha. Não podemos escapar. Não temos escolha. Vou usar o Tanaros. Uma vitória espetacular! E as Pixels do Tanaros realmente custam bastante. Desde o Persona 3. Enfim. É um preço que temos que pagar. Ter um Persona tão legal quanto ele. Certo, temos o Machero ali. Vamos ter lá pegado pro Unbush. Ótimo! Se não me engano esse é o Archangel. Exato, é o Archangel. Com duas Pixels. Bom. Eu tenho uma surpresinha pra eles. Pixels down. E agora o Skull. É todo seu. É engraçado como o que foi um dos bosses mais fortes até agora. Conseguem ter fraqueza da raio. Logo em seguida. Claro que a ideia não era ele ser um Boss agora. Mas. De qualquer jeito. É algo que acontece em Shin Megami Tensei. Os Bosses virarem. Shadows normais depois. Ou no caso de Shin Megami Tensei e demônios normais. Certo, tem mais uma Shadows ali. Tem um baú ali sem lockpick. Então. Eu quero aquele baú. Eu quero aquele outro também que tá ali na entrada. Então. Ahn. Vê se eu consigo pegar a sustentação pro Ambush. Conseguimos. Reveal a sua forma verdadeira. Uh! Mais Sucubus e Incubus. Tem uma surpresinha pra vocês. Mas. Eu não preciso gastar. As minhas munições com isso. Nem sequer a gente do Mona. É com você, Anne. Pelo fato dela ter uma metralhadora. E você não precisar mirar. É só sair dando tiro. Já não usamos a metralhadora dela pra nada. Então. Digo. Uma Machine Gun. Uma Sub Machine Gun na verdade. Então. É mais fácil usar o dela. É que ela acerta todo mundo sem ter que mirar. Ok. Ha! Um pedaço de cacete. É. Um bolo cairia muito bem agora de fato. Rude. Ahn. Nesses dois baús eu não vou encontrar nenhum item tão especial assim. Nada. Que seja um Biz pra cima. Então. Só vamos pegar porque. Whatever. Em situações que precisarmos dele já teremos. E. Vamos seguir em frente agora. Ninguém pode estar. É. Acho que eu posso vender esse troço. Tem mais escadarezes aqui. Sinceramente. Eu achava que. Oh. É mais uma daquelas coisas. Oh shit. Wow. Essa foi perto. Espera. O que é isso? É um clássico sistema de segurança. Minha cauda estaria em perigo se tentávamos forçar a nossa passagem. Oh. A da Panthers também. Então. O que faremos? Não tem como chegarmos do outro lado desse jeito. Ah. Eu não sei. Mas. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa estátua. Parece que é uma outra daquela ponte. No início do Palace. Aliás. Na prisão do Palace. Ei. Você acha que isso controla essas coisas balançando? Ah. Parece como da última vez. Não. Não parece que está funcionando. Não tem reação. Não acho que seja assim tão fácil. Provavelmente vamos precisar de algum tipo de chave. Nós temos que procurar por chaves de novo. Ai que saco. Mas. Onde elas estariam? Não encontramos nenhuma sala suspeita no nosso caminho até aqui. Joker. O que você acha Joker? Ahn. Uma chave. Eu acho que o inimigo teria a chave. Hum. Esse deve ser o cenário mais provável. O inimigo. Quer dizer. Uma das sheroes que estão andando por aí. Cara. Tem muitas delas. Não tem? Não podemos derrotar todas elas. A chave está nessa torre. Então tem que ser alguma sheroe que está andando aqui por perto. Além disso. Deve ser alguma sheroe com um rank relativamente alto. Sim. Então só temos que procurar por alguma sheroe como essa e derrotá-la. Vamos nessa Joker. Precisamos de uma sheroe com essa chave. Muito bem. Então. Provavelmente estamos atrás de alguma sheroe. De nível superior ao nosso. Ou seja. Uma sheroe vermelha. Ou talvez. Não podemos subir aqui. Ok. Estamos atrás de uma sheroe de nível alto. Provavelmente vai ser uma sheroe com a aura vermelha. Ou até mesmo com aquele fogo vermelho em volta dela. Como foi a última que encontramos nesse andar aqui debaixo. Vamos atrás dessas sheroes. Não deve ser difícil de identificar uma. Talvez com Tor. Ah, isso nos ajude. Tem uma sheroe ali. Tem outra ali também. Como elas estavam antes. As duas são de rank alto. Na verdade. Isso só significa que são de level mais alto do que o nosso. Não significa que. É a nossa sheroe. É que estamos atrás. Não é. Eu duvido muito que seja. Vamos tentar passar por elas. Sem sermos vícios. Oh shit. Somos vícios. Ok. Quando isso acontece. Quando somos vícios. Ou. Estamos próximos de duas sheroes. E. Começamos a batalha com uma delas. Elas vão se unir. E. Quando derrotarmos uma. As outras sheroes vão aparecer no mesmo round. Eu acho que isso já aconteceu aqui então. Vocês já devem saber do que eu estou falando. Se não. Aguentei até eu derrotar essa sheroe. Então vocês verão. Exato. Era isso que ia acontecer. A outra sheroe que estava atrás de nós. Se fundiu. Com essa daqui. Temos que derrotar. Dois vezes o round. Não é um grande problema. Por sorte. São sheroes fracos. Com fraquezas. Que nós temos como enfrentar. Nós temos como enfrentar. Nós temos como enfrentar. Mas mesmo assim. É um pé no saco. Ok. Legal. Vamos desce andar. Foi mais rápido do que eu esperava então. Será que tem alguma aqui por baixo? Ahn. Oh shit. Ok. Acho que encontramos o nosso cara. É você não é? Você está com a chave? Você está com a chave? Ahn. E essa das grandes. Tá. Você tem que estar com a minha chave. Pelo menos. Então. Pode me dar por favor? Se eu pedir com educação? Não? Tá legal. Eu não tenho escolha. Temos 49 DSP. Eu vou ter que usar a Dot of Hearts. Eu espero que seja suficiente. Ok. Não chegou perto de matá-lo. Mas já deu um dano absurdo então. Já estou feliz com isso. Podemos derrubá-lo em 2 rounds talvez. Ahn. Eu não acho que ele tenha resistência. Eu acho que ele tem resistência na verdade a fogo. Então. Dormina vai ser mais forte com o Lud. Pois vamos conseguir o technical. E agora. Por favor. Pessoas aguentem firme. Tudo bem. Antes ele do que nós. Tudo bem. Foi mal Mona. Mas você está vivo ainda. Isso é o que importa né. Eu acho que. É. Estamos sem SCP nenhum. Não tem problema. Eu consegui derrubá-lo só assim. Ufa. Isso foi tudo graças ao Tanaros. Eu não acredito. Considerem isso como um cheat se quiserem. Eu não consideraria. Tanaros é um. Gente. Eu ia adquirir o Tanaros cedo ou tarde. É impossível eu não ter o persona principal do meu jogo preferido. De... Ei. Essa shadow tinha alguma coisa a mais. Que diabos era isso? Um olho? Oh. Agora eu entendi. Então. Deve ser isso que eu pararam aquelas lâminas. Ah. Sim. Agora que eu estou parando para pensar. Aquela estátua não tinha olhos. Ah. Qual nojeto ele consegue ser. Então. Isso vai parar aquelas lâminas. Bem. Nós precisamos de mais uma. Mais algum guarda deve ter aquilo. Então. Vamos checar por outras. Sim. Ahn. Temos que encontrar mais uma shadow daquelas então. Já sabemos que não é com a aura vermelha. Eu vou ter que usar essas poções de SP que eu comprei todas. Elas não curam muito. Mas. É o suficiente para nos mantermos bem. Se precisarmos usar mais uma vez. Tanaros. Já temos o. SP o suficiente para isso. Vamos correr e sair daqui rápido. E provavelmente nesse andar tem. Oh shit. É sério? Droga. Todas elas parecem de rank alto. Nós vamos ter que encontrar todas elas. Isso funcionaria. Mas deve ter apenas um guardião por aqui. Joker. Você tem alguma ideia de como encontrar o Joker? Ahn. Eu acho que você e de todos nós seria a única pessoa com habilidades para encontrar o verdadeiro. Tá legal. Ahn. Eu não estou muito confortável com três cheiros no mesmo andar. Mas o Dorai me disse que é aquela amarela ali. É a que está parada provavelmente. Também pode significar que ela seja. Uma Shadow de High Rank mais. De level. Igual ao nosso. Ahn. Pode ter. Essa coincidência. Mas eu prefiro acreditar que. Aquela é a verdadeira. É que faz mais sentido. Ela estava parada. E ela está entre as duas. Então. Deve ser aquela. Ahn. A questão é. Como vamos chegar lá? Não tem como descermos por ali. Nós vamos ter que passar por elas. Tá legal. Calma. Não nos veja. Uh. Quase foi um pouco. Como que eu vou pra lá sem ser visto? Se eu for pego por uma dessas outras no caminho. Eu estou perdido. Elas. Tem level acima do nosso. Oh shit. Tá legal. É preciso que essa Sharon dê mais um pouquinho só. É agora. Vamo lá. Rápido. Não seja visto. Oh fuck. Pessoal. Estamos se torcendo. Estamos se torcendo. Três inimigos. Ahn. 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 Tudo bem. São só. Sucrubus. Então. Por favor. Ahn. Poderia parar com isso. Obrigado. Só só eu e você. Vamos nessa. Ahn. Ahn. Se eu andei. Conseguimos o nível 10. E agora nós vamos ter que correr. Correr muito em direção a que ela Charo. E então. Espera. Foi tão fácil eu estou caindo. Ahn. Que? Como assim? Ahn. Será que. Será que eu me enganei? Será que todas elas eram de. Middle time? Não é possível. Espera, o que? Ah, o Monus tá sem nada de HP. O Cural agora não vai fazer diferença. Ele vai tomar hit kill de qualquer jeito, então vamos nos curar. Você pode voltar depois se ele te atacar a Monus. E eu não. Será que Dormina vai funcionar? Ótimo! Então agora a gente pode conseguir um técnico com o Land. Quanto será de dano? Ok, nada mal. Mais uma vez, graças ao Tanaros, essa batalha vai ser fácil. E... ele tá com... É impressão minha, ele tá com um Dormina equipado. Não, ele deve ser equipado não, ativo. É, ele não tava sob efeito de Dormina, ele só tava com pouca vida. A animação de caído ou sob efeito de Dormina é o mesmo de sob efeito de... Enfim, eu esqueci o que eu ia falar. Conseguimos um segundo olho, então já podemos voltar para aquela estátua com a mochila e... Ótimo! Conseguimos os dois olhos da estátua. Vamos parar aqueles troços. Shadow defeated. Agora vamos pôr em frente. Vamos nessa, Mona. Ahn... Oh shit, fomos vistos! Tá legal, eu não vivo, eu tô dando no pé. Sia! Será que a gente acha que tem? Ahn... Eu consigo escapar sem ser visto, creio eu. Só tem uma? Só tem uma, ótimo. Aqui por cima eu creio que tem duas? Exatamente. Ahn... Eu vou ter que lutar, não tem jeito. Então vamos terminar logo isso. Certo... Ahn... Não tinha como ter mais azar do que isso. Ahn... Eu aprendi da última vez que eu não deveria deixar os Pixies vivas, então vamos dar um fim logo nelas. Eu não confio no seu dano físico, então vamos dar um gado de qualquer jeito na pista. Ahn... Agora é com você. Dormina e... Eu irei os Alicorn. Oh! Ok, temos o... A vez do Ryu Janger. Hot in, um técnico. Eu não tenho que fazer isso. Os Skulls estão em problemas. Ahn... Desculpa. Ok, somos os únicos com danos físicos agora pra dar. Oxi! Meu Deus, ok. Isso é muito mal. Ahn... Eu tô sozinho assim em um turno. Tá legal. Por sorte nós temos os Tanaros. Então... Eu não vou sofrer tanto... Para danos físicos. Eu vou equipar ele. Eu não vou poder usar o Tanaros. O que é mal. Mas... Eu creio que meu dano... Ok. Meu dano básico... É o suficiente pra derrotar essas duas Shedas. Eu acredito. Ótimo! E ainda desviamos. Tenhamos tempo com isso. Só temos uma Shedora agora pra derrotar. Ótimo! Desviamos mais uma vez! Vamos ativar uma Rush. Acredito que... Wow! Você quer conversar, hã? Ahn... Me desculpa, meu amigo, mas... Eu não tenho tempo pra isso. Eu vou acabar com você agora. Ahn... Espera que... Ok. Todos os inimigos derrotados. Só o que eu esperaria de você, Joker. Ok. C... Isso... Foi perto. Nós precisamos estar cuidadosos. Certo. E bem como a Ian disse. Precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Principalmente com aquela combinação. Ai... Eu... Eu ainda vou encontrar uma Xplot praquilo. Eu juro. A não ser que... Mude quando muda a Road Palace. E você não encontrasse mais aquelas Shedas. Que é bem provável. Enfim. Sim. Bom... Agora nós temos dois olhos. Tente colocá-los ai, Joker. Certo. Vamos colocar os olhos. Sem animação de colocar. Sério, Atlas. Tente colocá-los. Ah... Ok. Agora podemos passar. É... Fala aí gente, Rude. Você percebe bem as coisas... Oh... Tem um buraco aqui. Ah... A gente pula isso? Pulamos. Ótimo. Maravilha. Então... Oxi. Tem uma Xero ali. Será que conseguimos... Conseguimos um ambush? Ótimo. Tem alguma coisa especial em você, Xero? Não. São só dois... Duas corujas homens. Que eu não sei o nome. Nunca vi esses monstros. Como eu disse, eu não joguei os jogos da série X-Men. Não tem sei. Apenas Persona 3. E... Um pouquinho de Devil's Survivor 2. Mas... Ah... Eu deveria terminar. Eu joguei pouco dele. Um... Recentemente até. Enfim. É um ótimo jogo. Eu já mencionei em outros vídeos. Em vídeos de Persona 3 até. É um... É um ótimo jogo. Como todos os X-Men. É um ótimo jogo. É um ótimo jogo. E ajuda você a entender o universo de Persona 5 também. E Persona 3. Um pouco. Talvez não o universo, mas... As Xerox em si. São... Como reciclagem. Além de outros... Demônios. Da série X-Men. Não tem sei. Eu... Eu recomendo. Mesmo eu não tendo jogado. Mas enfim. Ahn... Será que estamos chegando perto dessa vez? Do nosso real objetivo? Eu já estou ficando cansado de andar e... Não chegarmos... De fato. Na cara do Kamoshida. Que. É um lugar grande. Mas... Não tem nada? Não tem nenhuma Xerox. Bw. Por que que teria um lugar tão grande sem nenhuma shadow? Ahn... Tô preocupado com isso. Tem um buraco aqui? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não, só parte da distorção. Oh! Ok. Eu tenho que me acostumar com essas estruturas aparecendo do nada. Ahn... Nada? Sério? Por onde era suposto de irmos? Ahn... Tem nada aqui também... Só algumas caças, podemos ter um lugar nisso, mas... É, não vai nos levar a lugar nenhum, é só uma Onix. Ahn... É por aqui que temos que ir, tem uma escada... Oh! Ok, tem alguma coisa aqui. Hã? Hã... Vocês estão completamente enganados ao pensar que as escadas vão aparecer quando vocês quiserem. Então, esse é o cara que está nos impedindo. Ahn... Ok. Essa Sharon não parece só de brincadeira, ele parece ser dos grandes. Então... Eu vou lutar com você. No próximo episódio de Persona 5. Pfff, vocês acharam mesmo que eu ia terminar o episódio assim? Ai ai... Bom... É chegada a hora... De enfrentar esse guardião. O tesouro está próximo, então esse cara que está protegendo deve ser super forte. Você está pronto, Joker? Eu nasci pronto, Mona. Esta majestosa torre penetrando o céu representa o lugar mais sagrado para o admirável Rei Kamoshida. Não é lugar para crianças como vocês. Prepare-se para sua punição. Que tipo de motivo egoísta é esse? O único que precisa ser punido é que eu... Espera... O que? Está vindo! Ah, me desculpe. Eu tive que fazer isso em inglês, mano. Ah, não. Que raio de Sharon é essa? Hum... Eu não sei como reagir a isso. É... Aparentemente nem a Anne sabe. Como eu deveria me comportar numa batata com uma Sharon como essa? Ah... Design de Shin Megami Tensei. Eu vou manter minha guarda. Eu não sei o que ele espera. E ela sai de olho na Anne. Por que será? Tira os olhos da garota. Ah... Legal, vamos ver se ele tomou algum dano de... Ah... Draven, desviou. Hanno, será que você consegue... Ah... Ele é resistente a fogo. Será que ele é resistente a zil também? Ok. Isso só pode significar uma coisa. Ele vai tomar muito dano físico. É... Foi... Foi considerável... Oxi... Ok... Já era. Talvez... Vamos tentar usar o dano físico de qualquer jeito. Eu acredito que seja o maior dano que vamos conseguir dar nesse tipo de Sharon. Ah... É uma pena que temos que encostar nela. Eu... Eu tô... Eu... Eu não tô encostando necessariamente. É uma faca, né? Deve doer, mas... Oh... Mona? Ah... Ah... Ok... Sem mais comentários sobre esse... Design da Shadow. Ah... Ah... Ryuji... Melhor... Skull... Reviva Mona. Deve ser... Deve ser... A melhor... A melhor jogação de fazer. Você não vai dar muito dano físico, então... Ah... Ah... Talvez ele seja útil para nos curar, pelo menos. E... Enquanto a nós, vamos continuar dando dano físico. É o... Maior dano que vamos conseguir dar, eu acredito. Ah... Graças a Deus, somos resistentes. Graças a Tanaros, na verdade. Nosso Deus também. Podemos chamar o Tanaros de Deus. E... Como a Mona... Não vai conseguir aumentar o próximo golpe dele mesmo, se curando totalmente, é melhor garantirmos a nossa vida de protagonista. E... Nos curarmos. Oh, droga! Ele vai se curar também! Ok. Nada que não possamos lidar com... Provavelmente no próximo turno... Será que eu consigo tirar a vida dele? Não, ainda não. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai atacar... O Hild! Droga! Mona! Ótimo! Bom trabalho, Mona! Bom trabalho, Mona! Ok! Podemos continuar indo agora! Estou tão farta desse lugar! Aguenta a fim, Infanter! Estamos quase no tesouro! Ok, me desculpe pelo corte. Se vocês prestarem atenção, tivemos alguns problemas de imagem e som nos clipes anteriores. Então... Uh! Aqui, essa escada é interessante. Na verdade, é só outro design para esse mesmo tipo de escada. Enfim... Me desculpe pelo aquele corte. Eu tive um pequeno probleminha com o gravador. Por sorte, eu reparei a tempo, senão o resto inteiro da gravação ficaria assim. Enfim, isso não é relevante agora. Estamos chegando perto. Eu acredito que ali... Desculpe pelo corte. Vamos abrir! Ok... Oh, droga. Ahn... Dá licença, moça. Eu sinto muito pegar nesses lugares. Desculpa. Sério mesmo. Ok, estamos aqui. Fique quieto, seu idiota! Oh, merda! É o Kamoshida! Não! Ah, e muitos soldados... Como assim vocês ainda não capturaram os intrusos? Sinto muito, Alteza. Ok, vamos lá. Eu aposto que ele não faz deck, estamos na mesma sala que ele. Vamos seguir em frente! Oh, shit! Kamoshida tá bem ali do lado! Nós nunca deixamos tão perto dele, a não ser... Aquela vez que a Anne despertou mais. Ainda assim, ele tá... Ele não faz deck, estamos aqui. Ok. Será que... Será que podemos abrir essa porta? Ok, podemos. O que será que... Oh! Sem chance! Aqui é o tesouro! Estamos a uma porta de distância do tesouro do Kamoshida. Eu não acredito nisso. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!